É que o teu toque me arrepia, e eu era para me arrepia Mas eu te lembro de ser no polo, a manutenção do que eu tome Você só pensa em que eu tome, mas parece que tu me enquece Se me enganas, eu me entendo de polo, esse esforço que não tome Esse teu toque tem magia, que eu vejo o mundo girar Esse teu toque tem magia, que eu tome, que eu vejo Esse teu toque tem magia, que eu vejo o mundo girar Queres no canne, não, não, queres no canne, não Esse teu toque tem magia, que eu vejo o canne, não, queres no canne, não, não Queres não ser de forma boa à toa Estes não gostos do nada, eu pago de casa, eu sei E porque a bruxaria, minha filha, essa dor, não deixou o meu amor Mas não é mentira, desde a minha filha, quero sentir teu saco Se te abre pensar no polo, a manutenção do que eu tome Você só quer dizer, meuysł e calão Mas parece que todoiano, que eu vejo o canne Esse teu toque tem magia, que eu vejo o canne E esse teu toque tem magia, que eu vejo o canne Esse teu toque tem magia, que eu vejo o canne Obrigado.